Com o avanço dessa luta, luta do trabalhador Muita greve nesse tempo, o operário defragou Por causa das injustiças, nesse regime opressor Por causa das injustiças, nesse regime opressor Com toda organização, o regime preocupou Na greve de 79, a polícia não brincou Foi na porta da Silvânia que a polícia o matou Foi na porta da Silvânia que a polícia o matou